oi gente tudo bem com vocês eu espero que esteja aqui quem está falando é a professora jaz e na nossa vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês a montar esse ramalete zinho aqui do apiadinho ea peça da pétala do girassol e essa daqui da primavera essa intenção aqui foi mostrar pra vocês que vocês conseguem montar um arranjo sem folha e sem muito acessório só mesmo com a flor e o jarro ficou curioso pra saber ficou curiosa pra saber como é que eu fiz assista a nossa vídeo aula de hoje até o final vamos aos nossos recadinhos eu já vou dizer pra vocês já vou adiantar não pula esse vídeo tá que esse vídeo é um agradecimento pra você aí que está assistindo hoje eu não vou cobrar nada é só agradecimento eu quero agradecer a vocês meninas lá no facebook que vocês ficam compartilhando as nossas postagens para que outras pessoas possam ver muito obrigada isso está ajudando muito nosso canal a crescer nas visualizações tá isso ajuda bastante quero agradecer de coração também as administradoras dos grupos no facebook grupo de artesanato que eu faço parte hoje eu faço parte de mais de 30 grupos e todas as postagens que eu faço a maioria das administradoras vão lá e liberam para que as alunas também para que as pessoas possam ver os nossos vídeos percebo também que tem pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu muito obrigado a vocês também que liberam as nossas postagens para que as pessoas que fazem parte da sua comunidade assistir em respeito a nós que somos criadores de conteúdo é vocês fazem isso e pra gente que somos criadores desse tipo de conteúdo de artesanato isso ajuda muito na divulgação dos nossos vídeos muito obrigado a vocês de coração obrigado a vocês do facebook e o nosso canal já passou as mais de duas mil horas assistidas aqui no youtube muito obrigado agradeço um agradecimento não só meu como do professor e do nosso canal também se você chegou agora não conhecia o meu canal está conhecendo agora se escreve aqui que toda semana vamos liberar vídeo aulas desse tipo de conteúdo se você já é inscrito gostar já gostou da idéia já dá o seu joinha aqui pra mim também tá certo comente também as aulas que vocês querem ver que eu e o professor josimar com certeza vamos agregar pra você está a eu já ia me esquecendo se você é inscrito e não está recebendo as nossas notificações dos nossos vídeos é porque o seu sininho aqui embaixo não está ativo ativa ele clica nele que todos os vídeos que a gente for lançar o youtube notifica você aí de casa e sem mais delongas vamos para a nossa aula de hoje roda a vinheta pronto gente vamos dar por início nosso ensinamento de hoje tá então eu vou mostrar aqui pra vocês o frisador da tulipa ele pode fazer tulipa nome dela é primavera mas você pode fazer tulipa pode fazer primavera fica ao critério de vocês essa aqui vai ser a segunda que eu vou mostrar pra vocês tá que é o api essa aqui o apiadinho pequeno tá mas é que eu vou usar é o maior mas é muito parecida que essa daqui ó isso aqui também é um frisador bem fofinho também fica muito bonita então vou dar agora início a montagem da nossa flor vamos fazer aqui montagem de flores diferente né um ramalhete diferente que não vai folha pra vocês verem também que é que vocês são capazes de fazer ramalhetes para arranjo sem folha folha coloca na montagem do arranjo quando eu tiver montando vocês vão entender esse aramezinho aqui ó que é o que eu vou aqui esse é o arame 20 o professor josimar tem um vídeo dele aqui exclusivo ensinando como você esticar esse arame ele vocês compram em casa de construção é ele vem um quilo ele vem enroladinho e você estica o professor josimar está ensinando fazer isso vou utilizar fita floral pistilho ó aqui eu coloquei desses pistilhos menores e dois maiores para se destacar que eu amarro ele está no aramezinho e depois eu coloco a fita por cima tá e vou utilizar aqui as pétalas ó eu já pintei já frisei como foi que eu fiz essa pintura gente essa daqui é das mais básica é primária mesmo é você pegar o EVA eu peguei o EVA amarelo tinta vermelha com esponja no centro e puxando para as laterais no centro e puxando para as laterais só isso é essencial que sempre vocês pintem dos dois lados ó dos dois lados é essencial que você pinte e ainda passa um pouquinho de tinta nas bordas ó passa um pouquinho de tinta nas bordas para aparecer só para dar um degradêzinho nas bordas vou começar aqui na montagem para vocês verem da nossa primavera aqui vai pegar uma pétala a cola instantânea vai passar um pinguinho de cola aqui na lateral e vai encostar uma na outra um pinguinho de cola na lateral e vai encostar na outra esse processo você vai fazer nas três pétalas um pinguinho de cola e encosta uma na outra e ela ficou dessa forma tá aí aqui gente essas quinas aqui embaixo vocês vão recortar tá cuidado para não recortar onde tá cola é só aqui embaixo porque eu tenho que cortar esse aqui já se da primeira gente a gente corta essa daqui para ela encaixar melhor na segunda pétala tá certo se você quiser montar só o botãozinho pronto só o botãozinho como eu fiz esse daqui tá para o seu arranjo ficar com modelos diferente é só aqui coloca o aramezinho no meio ele vai ficar dessa forma só que eu não quero botão eu quero montar mesmo a minha primavera então primeiro eu formo ela como colei aqui as laterais colei as laterais vou vir com a segunda pétala passo um pouco de cola no centro dela e espalho esse pinguinho eu espalho não precisa ser muito não ressaltando que eu cortei aqui ó as quinas das laterais aqui ó as quinas eu cortei todas elas as três coloquei aqui na pétala qual é a posição ela vai intercalar esse encontrozinho aqui vai ficar no meio da pétala dessa daqui esse encontro vai ficar no meio da segunda pétala centralize ela bem e deixe no posicionamento que esse encontrozinho aqui fique no meio da pétala que está da segunda pétala ó pressiona aqui um pouquinho ela aqui nota que ela ficou muito aberta mas eu só consegui encaixar gente porque eu tirei esses pedacinhos aqui da lateral tá vocês só vão conseguir encaixar se vocês tirarem esse pedacinho aqui na lateralzinha eu só passei cola no fundo agora eu vou colar aqui em cima para ela ficar mais alta ó vou passar um pinguinho de cola aqui para ela ficar mais alta aqui pronto ao fazer isso você vai pegar o pistilho tá e vai perfurar aqui só que para ajudar você vai vir com a pontinha de tesoura pequena pontinha de tesoura fina deixa eu ver se eu consigo aqui dar um zoom ó fininha pontinha ó faz um furinho aqui na flor só um furinho e vai ser nesse furo que você vai colocar o aramezinho aqui coloquei aqui puxo ela até o pistilho gente só que quando chega aqui ó o primeiro detalhe o pistilho aqui ó a fita tá junto dessa gotinha aqui sempre façam isso tá a fita tem que ficar com com essa pontinha aqui da de baixo para não mostrar o arame nem mostrar o acabamento dos outros pistilhos quando você colocar esse aramezinho aqui preparado com pistilho nela você vai empurrar pressionar de uma maneira que esse acabamentozinho aqui não apareça aqui ó esse acabamentozinho aqui não pode aparecer então você vai colocar da maneira que fica aqui como o meu ficou tá vendo só tá para ver o mistilho lá dentro com a cola você vai passar um pinho de cola aqui dentro para esse arame fica fixo e aproveita e passa um pinho de cola embaixo também tá e ela vai ficar assim eu vou montar mais uma para vocês verem eu tô olhando você vai recebo Rafinha Center com a cola pra sempre hoje para você Ред 가immt acionato ENT, tá, a fita, a fita, a fita, a fita tá, a fita, pra já e também Pronto, gente. Quando vocês estiverem montando elas, vocês podem colocar mais uma pétala pra ficar três, ou então só o botão fica ao seu critério, tá? E outro detalhe, quando você puxar essa pétala pra o pestilho ficar aparecendo e a pontinha não aparecer, tomem cuidado pra você não puxar de vez e essa pétala aqui passar do arame, né? Você fazer de uma maneira que ela rasgue, não. Puxe delicadamente, com cuidado, não é força, é jeito, um jeitinho só pra que essa pétala não passe por cima desses pestilhos, tá bom? Ok? Agora eu vou trazer pra vocês as que eu já montei, ó. Aí vocês vão pegar três aramezinhos 18, aproximadamente 30 centímetros, faz a junção deles, tá? E primeiro vocês vão envolvê-los com a fita floral. Essa fita, ela tem que ficar bem esticada, tá? Bem esticada. Só enrola não. Já que não tá colocando linha, o que vai segurar ela vai ser a fita. Vou começar pela montagem dos botões. Aqui eu fiz seis botõezinhos, tá? Vou juntar aqui três, a princípio, vou juntar. Como eu vou fazer esses três primeiros, vou pegar a fita e daqui pra baixo, ó. Vou fazer a junção dos três, já que eles vão ser os três primeiros, tá? Eles vão ficar no topo, por isso que eu fiz a junção. Coloco aqui, meço mais ou menos os três dedos do aramezinho, meço três dedos do aramezinho, venho e passo a fita. Ó. Bem firme vocês passem essa fita, bem firme. Aqui não precisa descer muito a fita, porque como eu vou colocar as outras bases, você deixa ela aqui mesmo. Não precisa tá descendo, senão você vai gastar a fita à toa. Vou colocar mais três, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar eles aqui mais embaixo, ó. Tá? Vou enrolar mais um pouquinho, descendo. E vou colocar eles nessa posição aqui, ó. Mais baixo um pouquinho, ó. Tá? Passo a fita. Nota que esse lado aqui ficou vazio. Então, eu venho e espalho esses três de baixo, ó. Tá? Pra não ficar com espaço. Ó. E dou uma inclinadinha pra cima, ó. Uma inclinadinha pro lado, pra frente, ó. Depois desse aqui, tá feita a nossa base só com os botões. Eu vou começar com as pétalas, ó. Vou começar com as outras primaveras que eu fiz. Vou colocando aqui, aleatória. Espaçozinho mais ou menos de quatro dedos. Venho e passo a fita. Coloquei essa desse lado. Vou colocar a segunda do outro lado, ó. Venho e passo a fita. Aqui vocês tem que ter um cuidado, já que não tem folha pra preencher esses espaços. Então, vocês coloquem as flores próximas da outra. Aqui, deixando sempre quatro dedos livres, porque se você depois quiser tirar ela e colocar em outro posicionamento, você consegue. Se você passar a fita bem aqui no pezinho, você não consegue, não. Você só vai conseguir organizar ela se você deixar um espaço de aproximadamente quatro dedos, ó. Notem que aqui ela tá preenchida e aqui não está, tá com esse espaço. Inclino a flor pra frente um pouquinho só e já coloco nesse espaço. Aí, ela já preenche. E é assim que a gente vai montando o nosso ramalete. Deixando aproximadamente quatro dedos e em cada espaço você vai colocando elas, ó. Aqui, passa a fita. Esticando sempre bem essa fita. E assim você vai descendo. Quatro dedos. Vai descendo com a fita. Ó. Quatro dedos. Notem que quando eu passo ela, eu não fico enrolando muita fita, não, tá? A fita é só pra deixar ela segura. Não precisa você ficar subindo e descendo, não. Só dá aqui três voltas com a fita, ó. Aqui tá com espaço. Aqui, vou, coloco uma pétala aqui, ó. Uma flor da primavera aqui. E desço a fita um pouquinho. Aqui, quatro dedos. Inclino pra frente. Tô com esse espaço aqui. E vou montando até os espaços ficarem todos preenchidos, ó. E assim sucessivamente. Você vai descendo e vai preenchendo esses espaços embaixo. Agora, eu vou finalizar. Agora, eu vou finalizar aqui pra ela ficar... Já preenchida aqui embaixo. Cuidado. Vou colocar essa daqui mais próxima daqui. E essa eu vou finalizar nesse espaço de cá, gente, ó. Ó, tá vendo que aqui tá preenchida? E aqui tem esse espaço vago. É onde eu vou colocar a nossa última flor. A última primavera aqui. Agora sim, vou descer. Descer ela por completo. E aqui está... Deixa eu colocar aqui essa daqui pra cá, essa aqui pra cá. E aqui está o meu ramalete de primavera, ó. Vou abrir mais aqui esses botões pra os espaços, ó. Esse ramalete que eu fiz, ele é mais para você montar num arranjo com as folhas maiores aqui embaixo do arranjo, tá? Se você quiser, quando você estiver montando, colocar a folha nele, não tem problema. Você pode também fazer isso. Mas a minha intenção, quando eu for montar esse ramalete, é que as folhas fiquem embaixo, ó. Tá vendo? Gente, aqui eu montei aproximadamente 14 florzinhas como essa e 6 botões. Eu gastei uma média de uma folha de EVA pra fazer esse trabalho aqui. Riscando bem próximo da outra, uma folha de EVA você faz tranquilo. Tranquilo não. Riscando bem próximo do outro. Pronto, gente. Vou trazer agora pra vocês a montagem do apiadinho. Ela é simples, tá? É fácil de fazer, não tem complicação. Mas eu vou trazer ideias aqui que possam incrementar ou acrescentar, que possam acrescentar no trabalho de vocês, tá? Vou começar aqui pelo apiadinho. Esse miolinho aqui é de gesso. Toda é venda a vocês. Tá vendo aqui que ele tá com brilho, ó? Esse pistilhozinho aqui, esse miolozinho, foi feito com gesso. Mergulhei na anilina vermelha e em seguida, quando secou, eu banhei no verniz. Esse que o professor Josimar sempre fala aqui pra vocês, que a gente sempre trabalha com ele, tá? Aí ele ficou dessa forma. O miolinho de gesso, o professor depois vai ensinar pra vocês como fazer. Se você não tiver esse verniz, você pode usar cola branca com álcool mesmo, tá? Também dá um efeito bacana. Furo aqui o centro da pétala do apiadinho e faço isso. Aqui eu já passo um pouquinho de cola, já pra esse miolinho ficar fixo, tá? Passo um pouquinho de cola. Seguro aqui. Seguro aqui. Pronto. Aí aqui, agora o próximo passo. Eu vou fazer esse botãozinho dessa forma. É bom que você já coloque logo o miolinho pra você ter noção do espaço que você vai utilizá-lo. Primeiro passo, cola na lateral um pinguinho e encosta uma pétala na outra. Cola na lateral um pinguinho, gente. Espalha um pouquinho e encosta uma na outra. Pinguinho e encosta uma na outra. E assim você vai fazer sucessivamente até colar as cinco laterais. Aí aqui você continua, tá? Um pinguinho de cola na lateral, um pinguinho de cola, encosta na lateral. E ele fica dessa forma. Olha aqui, Mimo. Olha como ela tá. E ela fica dessa forma, ó. Que Mimo. Esse é o botãozinho. E em seguida, vou colocar aqui a segunda pétala, ó. Faço o mesmo processo. E colo intercalando, tá? Quando a de baixo estiver intercalando, eu me certificar que ela tá intercalando, eu passo um pinguinho de cola. Seguro pra ficar fixa. E em seguida, onde é que vai ser a cola, essa pétala nota que ela tá aberta. Gente, se vocês montam ele assim, tá errado, tá? Fica feio. Pra essa pétala de baixo realmente aparecer, você tem que passar um pinguinho de cola aqui no botão e encosta ela. Olha a diferença. Ela é dessa forma. E ela assim, ó. Como aparece mais, tá vendo? Assim, ó. Fica totalmente desproporcional do que você colar a pétala intercalando. Então, vamos lá. Um pinguinho de cola aqui no encontrozinho dela. E encosta a de baixo nela. Um pinguinho de cola e encosta a pétala de baixo nela. Um pinguinho de cola e encosta a de baixo nela. E assim você vai fazendo, ó. Até que a sua flor fique toda com as pétalas todas coladas. Mas é só um pinho de cola. Não precisa também você esborrar de cola, não. Aí assim, olha. Essa é que é a maneira correta de você montá-lo. Não tem espaço nas laterais, ó. Tá? E aqui em cima as pétalas estão aparecendo. Tá vendo? Vou agora para o botão fechado. Só o botãozinho. Como é que a gente monta só o botãozinho? Arame. Fura o centro. Esse aramezinho que a gente tá utilizando, que eu tô utilizando aqui no miolinho, é o arame 18. É o arame grosso, tá? Você encontra ele em casa de construção. Também ele é o rolinho, você estica ele, tá? Pronto. Ao fazer isso aqui, você vai passar um pinho de cola nas laterais e vai encostar na outra. Um pinho de cola na lateral e vai encostar na outra, fechando esse botão, ó. Um pinho de cola na lateral e fecha ele. Um pouquinho de cola na lateral. E fecha ele. Assim vamos... Bom, gente, eu pensei que tava continuando gravando. Não tava. Parou mais ou menos aqui, tá? Um pinho de cola aqui. Isso acontece. A gente pensa às vezes que gravou, o celular travou, aí você continua e depois tem que começar tudo de novo. Criadores de conteúdo entenderão. Aqui, deixa eu colar e segurar um pouquinho. Pronto. Gente, quando você fizer o miolinho fechado, é dessa forma. Ele abertinho vai ficar assim. Claro que aqui você pode incrementar com pétalas ou deixar só o botãozinho mesmo, botãozinho aberto. O apiadinho das maneiras mais fáceis de montar é essa daqui. Aqui, se você quiser, coloca mais duas pétalas, enfim. Vou montar aquelas duas e já vou. Pra montar, gente, especificamente esse ramalhete do apiadinho que eu quero, vou pegar um arame dezoito, aproximadamente trinta centímetros. Vou pegar uma folha solitária, né, unitária. Coloco aqui no aramezinho, dezoito. E esse aqui fininho é o vinte, tá? Mas se você não tiver o vinte, pode usar o vinte e dois também. Vou passar a fita aqui bem firme. Nesse arame. Pra ele ficar seguro. Tá? Vou descer, vou subir a fita. Pronto, tá firme. Vou pegar esse botãozinho que eu fiz, vou colocá-lo aqui, ó. Nessa altura da folha. Vou vir com a fita e vou envolvê-la aqui, o botãozinho bem firme, tá? Vou descer. Chega mais ou menos nessa distância aqui, eu quero colocar aqui duas folhinhas assim, ó. Então, vou aproveitar aqui, ó. Chegou mais ou menos nessa distância a folhinha por trás, tá? Vou passar a fita novamente bem firme, essa fita. Desce, sobe um pouquinho. Continua envolvendo a fita. Quero colocar agora esse botãozinho aqui agora, ó. A distância que tá do apiadinho pra o botãozinho. Dessa florzinha pro botão, a distância mais ou menos de dois dedos. Venho, envolvo a fita. Enrolo bem firme essa fita. Ao descer, eu quero colocar mais uma folhinha aqui, ó. Ó, mais um parzinho de folha. Mesma coisa, envolvo com a fita. Envolvo bem, desço, subo, ó. E aqui vai ficar dessa forma. Depois você pode colocar essa folha na posição que você queira. Pronto, aqui já tá o ramaletezinho. Se você quiser um ramaletezinho simples, pronto, aqui já é o suficiente. Como eu montei essas duas aqui, eu quero colocá-las aqui embaixo, ó. Nessa distância. Então, o que é que eu faço? Eu tô vendo aqui, ó, a distância que eu quero. De dois dedos, eu tô montando aproximadamente dois dedos. Então, eu tenho que, essa fita aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho que descer mais ela. Então, eu deixo ela firme. Aqui. E eu vou colocar agora, acrescentar esse parzinho que eu fiz aqui de apiadinho. Tá aqui. Então, vou segurar. Vou envolver a fita. Bem firme. Desço. Aqui. E vou colocar, por último, essa folhinha aqui que eu fiz o ramalete com três. Aqui atrás, ó. Da primeira. Tá vendo? A distância de dois dedos. Vou baixar um pouquinho aqui. Folha. Pra ela aparecer mais aqui. Vou aumentar mais um pouquinho ela. Pra ela aparecer. E vou dar continuidade aqui, ó. Envolvendo a fita. Vou descer. Agora, já pra finalizar, gente. Um ramaletezinho simples, que você pode fazer com a lembrancinha de um jarrinho, ó. Aqui, você alterna a folha onde você queira, ó. Tá vendo? Tá vendo? Inclina ela um pouquinho pra cima e um pouquinho pra trás, ó. Pra cima e um pouquinho pra trás, pra aparecer. E esse foi o ramalete do apiadinho que eu montei pra vocês agora. Tá vendo? Esse ramalete você pode colocar num jarrinho, você pode colocar na telha. Num quadro pra parede, né? Num jarro de quadro pra parede, ó. Tão vendo? Ele aqui pronto, ó. Vou agora pra próxima aula, tá? Vamos agora pra o próximo trabalho. Pronto, gente. Vou ensinar agora, passar pra vocês, como fazerem uma arte pra ornamentação de arranjo, tá? Vou primeiro usar o arame 18, o aramezinho aqui com o miolinho de gesso, passo a fita pra ficar seguro. Aqui a fita vai fazer o efeito da linha. E o que é que eu vou utilizar pra fazer essa haste? Vou utilizar as pétalas do crisântimos ou sépala, né? E vou usar aqui as pétalas do girassol separada. Essas aqui podem ser substituídas por folha, podem ser substituídas por qualquer outra peça que você tenha, parecida com essa daqui. Essa peça aqui também, uma peça que parece com ela, é o lírio holandês. Você pode usar esse moldezinho aqui, ó, e transformar em folha, no que você queira. Que é justamente pra preencher, ajudar a preencher o espaço do seu arranjo, dos arranjos maiores. As sépulas aqui eu cortei no meio dela, ó. Dei um cortezinho no meio, depois eu cortei mais duas pontinhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Fiz um corte aqui no meio, depois eu dou um cortezinho aqui nessa pontinha, e depois eu dou um corte na outra pontinha. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui, as duas sépulas que eu fiz, vou utilizá-la primeiro. Vou colocar aqui a primeira, com o aramezinho pra fora. Coloco nessa altura aqui, e passo a fita. Bem firme. Desço um pouquinho. A segunda, vou colocar na mesma posição o arame pra fora, de frente com a primeira. Passo aqui a fita, na mesma altura, ó. Passo a fita. Bem firme. Aqui. Vou pegar duas pétalas do girassol, e vou colocar intercalando aqui a sépula. Aramezinho agora pra dentro, coloco aqui na mesma altura o girassol da sépula, ó. Ele vai ficar na mesma altura. Venho com a fita, e dou uma voltazinha aqui nela, pra ficar segura. Aqui na mesma altura, intercalando aqui esse espaço. E coloco a segunda aqui, de frente com a primeira também. Pronto. Aqui vai ser o começo do nosso acessóriozinho, apetrecho. Desço aqui mais um pouquinho. Entre esse espaço do girassol e o outro espaço, vou colocar mais duas pétalas. Notem que eu desci aqui aproximadamente dois dedinhos juntos. Coloco a pétala no espaço, passo a fita, dou uma inclinadazinha aqui no meio dela, ó. A segunda pétala é de frente com a que eu coloquei por último. Sempre assim, a segunda pétala é de frente com a que eu coloquei por último. Venho e passo a fita. Desço, aproximadamente um dedo, ó. Dou uma inclinadazinha aqui no meio, coloco. De novo, ela é de frente com a primeira. Ela é de frente entre o espaço do girassol e do outro. Coloco uma pétala. Passo a fita. Ó, aqui a marcazinha da fita. Com a segunda faço a mesma coisa. Entre o espaço da outra, na mesma altura. Venho e passo a fita. Aqui no meio, dou uma seladinha aqui, ó. E assim, vou fazendo sucessivamente. Espaçozinho bem apertadinho de um dedo. Entre o espaço e a outra, eu coloco a pétala. E a segunda de frente com a primeira aqui, ó. E assim, eu vou fazendo, tá? Vou colocar as últimas aqui. Aqui, ó. Essa aqui é só uma ideia pra você fazer na ornamentação do seu arranjo. Porque às vezes, gente, quando a gente monta o arranjo, às vezes, vocês acreditam que às vezes o que sai mais caro, né? As flores são as ornamentações que a gente faz. Os acessórios que a gente coloca pra preencher. Às vezes, são eles que saem mais caro. Então, se você puder produzir os seus com EVA mesmo, tá? Ele, você economiza bastante no final da montagem do seu arranjo. E aqui, eu finalizei aqui. Deixa eu passar aqui, que ficou um pouquinho fora. Pronto. Finalizei esse acessório, ó. Ai, Jace, que flor é essa? Gente, não é flor. É acessório pra montagem de arranjo. Tá? É um acessóriozinho pra você ornamentar o seu arranjo. Aqui, eu vou dar uma inclinadazinha aqui no meio. Aqui. E aqui. Pronto. Ó. E ele fica dessa forma. Parecendo uma cachofra mesmo, tá? Ó. E aqui, você finaliza, engrossa esse arame e coloca na ornamentação do seu arranjo. Aqui também, você pode pintar. Enfim, fica ao seu critério, ó. Simples de fazer, fácil. Mas, garanto pra você que, quando você montar o seu arranjo de canto ou de centro, ele vai preencher bastante e vai lhe ajudar a economizar na questão das ornamentações que a gente compra por fora, né? Da montagem do jarro. Que a nossa aula hoje foi esse acessóriozinho. Nosso ramalhete de apiadinho, ó. E também... O nosso ramalhete de primavera, ó. E aí? Bote aqui no comentário qual foi o que você gostou mais. Foi... O acessório aqui... Não sei se eu vou colocar ele em votação. Não, não vou colocar ele em votação, porque ele só foi um apetrecho, não foi um ramalhete. Qual é a flor que você gostou? Aqui. O apiadinho mais simples ou a primavera? A primavera não tem folha, o apiadinho tem em compensação. O nosso ramalhete de primavera, ele tá muito cheio e o apiadinho tem essas flores. Mas, qual foi o seu gosto? O que foi que você gostou? Comenta aqui, deixa nos comentários, tá? Gente, muito obrigada por você ter assistido até agora. Pra mim, é uma honra, um privilégio. É muito bom ter vocês aqui no nosso canal. Compartilhe aí na sua página de Facebook, na sua página do YouTube. Se você gostou, dá o joinha pra gente, pra fortalecer mais, tá bom? Pra que a gente possa trazer muito mais ideias pra vocês. Pra vocês estarem aí utilizando seus frisadores, tá? Pra ornamentar os seus arranjos também, como eu fiz esse daqui, tá bom? Muito obrigada, beijo no coração de vocês e até a próxima!